O Senhor esteja convosco, Ele está em meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus, enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e com seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que isso significa. Quero misericórdia, não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Aplaudamos o Santo Evangelho. Vamos cantar mais uma vez o refrão do salvo. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Queridos irmãos, irmãs aqui presentes, podemos nos sentar. Estávamos esperando, né? Vê se o padre ia pedir para ficar em pé. Que alegria, quero saber quem está vindo pela primeira vez. Levante a mão. Vamos aplaudir também os irmãos que nos visitam. Muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Gente, que alegria hoje. Confesso que sou um fã. Inveterado daquilo que o Papa Francisco faz e diz. Mas eu fiquei muito emocionado hoje quando eu ouvi a TV Canção Nova. Graças a Deus transmitiu. A missa que o Papa presidiu hoje em Cuba. Nessa mesma festa. Estava lá o Pontífice também de vermelho. E o Papa Francisco, claro, na festa de São Mateus. Falou da história de São Mateus. E sabe para mim o que comprova a autenticidade daquilo que Mateus conta e narra? Por quê? De quem que nós ouvimos falar no Evangelho? De Mateus. Mas quem que escreveu esse Evangelho? Mateus. Então ele está contando dele mesmo. E você já viu aquele ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto? Você já viu? O cara era um perna de pau quando era mais novo. Mas nasce o filho dele e ele começa a contar. Quando o papai jogava futebol. Papai era ponta direita. Só esqueceu de falar do banco, de reservas. Papai era ponta direita. Papai era ponta direita. Eu corri atrás da bola. Na que posição você jogava, papai? Gandula. Mas sempre quem conta um conto, diz o ditado, aumenta um ponto. Não é assim? Mas o que me chama a atenção é que Mateus, mesmo falando dele, ele não aumentou um ponto, não. Ele contou um conto, mas não aumentou um ponto. Você viu que a narrativa do segmento dele, do chamado dele foi super sucinta, objetiva. Aparentemente até desconexa, comparada a uma grande narrativa. Se fosse muitos de nós, eu acho que se fosse o padre Adriano que tivesse escrito aquilo lá, ele ia falar. E uma sexta-feira pela manhã, o sol estava cinza. Tinham boboletas. Aí Jesus veio andando, com a postura ereta. Olhou para mim. Mas Mateus não escreveu nada disso. O que que Mateus escreveu? Jesus passou, olhou para ele e disse. Segue-me. O que que Mateus fez? Se levantou e seguiu. Gente, que narrativa objetiva, enxuta, sucinta. E ao mesmo tempo profundamente comunicativa para cada um de nós. Formativa. Mateus nos revela que nós precisamos ter com Deus um relacionamento descomplicado. Tem gente que infelizmente é tão complicado que se complica até na hora de rezar. Na hora de falar com Deus. Ai padre, como eu rezo? Fala com ele. O que que eu falo? O que você está sentindo? É teu pai, se sinta livre, se sinta à vontade. Que simples. Jesus passa, Jesus olha, Jesus chama e ele segue. O Papa Francisco na sua homilia hoje em Cuba, disse que ali existiu uma troca tão profunda de olhares que foi capaz de transformar o rumo da história. Rumo da história de Mateus, mas também o rumo da história da salvação. Porque Mateus se tornou um apóstolo. Um escritor do evangelho. Gente, o Papa Francisco dizia hoje na missa. Que olhar profundo é esse capaz de levantar uma pessoa? Porque Mateus não é tolo. Ele deixou pistas no evangelho. Para que a gente entendesse, mesmo na objetividade desta narrativa, aquilo que aconteceu. A Bíblia usa muitas vezes uma linguagem também metafórica, cheia de detalhes, de mistérios bonitos. O que que o evangelho diz? Jesus, aliás, Mateus era um coletor de impostos. Mateus, portanto, era considerado alguém desprezível. Era considerado um pecador público. Um traidor nacional. Ninguém quereria estar perto de um homem desse. Porque ele cobrava dinheiro dos judeus para dar para os romanos. E explorava os judeus. E roubava também um pouco do dinheiro. Então, quando a pessoa sabe que está fazendo coisa errada, Sabe que está vivendo uma vida errada, ela mesmo não se valoriza. Ela mesmo não espera grandes coisas dos outros. Ela não espera. Quantas pessoas que trazem um profundo sentimento de culpa. Um profundo complexo de autocondenação. Por, quem sabe, até erros do passado, os quais essa pessoa ainda não superou. Então, essa pessoa que traz esse complexo de culpa, ou que sabe que está fazendo coisa errada. Geralmente, essas pessoas assim olham para baixo. Estão sempre olhando para baixo. Porque elas não se sentem dignas de serem olhadas nos olhos. Elas não se sentem dignas de serem valorizadas. Quantas pessoas existem assim hoje também. Pode ser que você que esteja nesta igreja hoje, ou você que nos acompanha em casa. Pode ser que você também se sinta culpado. Pode ser que você não compreenda o seu imenso valor. Que você se condene, se torture. Por erros que você está vivendo. Por vícios que você não consegue superar. Ou por erros do seu passado. E Mateus era um grande pecador. E não nos enganemos, gente. Não ache que ele era pecador só porque ele gostava de cobrar impostos. O pecado, ele gira, ele gera um círculo vicioso. Mateus começou a ganhar muito dinheiro. Então, ele começou a ter uma vida um pouco mais elevada. Então, ele começou a comer tal coisa, a ir a tais lugares, a morar num bairro melhor. E para sustentar essa vida, ele vivia preso ao seu pecado. Como muitas prostitutas que às vezes falam. O que eu menos buscava era o sexo. Mas eu estava tão envolvido ali, eu precisava daquele dinheiro e acabei vivendo essa vida. Muita gente vive dessa forma. Mateus estrava escravo daquele contexto. Mas Jesus chegou e disse o Papa Francisco na homilia hoje em Cuba. Que Jesus olhou para Mateus de forma tão profunda, mas tão profunda. Com um olhar cheio de misericórdia. Com um olhar que não julga, que não condena. Que vai além das aparências. E disse o Papa Francisco. Aquele olhar foi tão forte, tão cheio de amor e de misericórdia. Que foi capaz de redespertar a esperança no coração de Mateus. Que foi capaz de redespertar a fé. Que foi capaz de fazer Mateus voltar a acreditar em si. Voltar a acreditar na vida, nas possibilidades. E o Papa Francisco encerrou a sua homilia dizendo da seguinte forma. Quando Jesus encerrou a homilia da seguinte forma. Dizendo a seguinte coisa. Quando Jesus olhou aquele homem sentado. Ele não viu um pecador. Ele viu um filho de Deus. Por mais que a dignidade daquele filho de Deus estivesse manchada. Soterrada pelo pecado. Debaixo daquele entulho. Tinha um filho de Deus. Criado por amor. Alguém por quem Cristo morreu. Hoje em dia, trazendo para o contexto atual. Naquela época Cristo estava ali. Mas o Papa foi tão feliz em dizer isso. Jesus olha com misericórdia. Jesus vai além do preconceito. Jesus vai além da aparência. Você já percebeu que tem gente que fala assim. Não, aquele lá eu sei quem é. Aquele lá eu vi na boca de fuma. Aquele lá eu vi no bar. Aquele lá é filho do Tião. Tião lá da esquina. Aquela lá. Aquela menina. Rapaz, tem uma história que vira a esquina. Não é? Mas Jesus quando ele olha. Ele não vê seus erros. Ele vê o teu coração. Ele vê o filho e a filha de Deus que está dentro de você. E hoje Jesus está olhando para você. Você que está aqui, você em casa. Como ele olhou para Mateus. E Jesus está enxergando o melhor que existe dentro de você. Jesus está enxergando o filho ou a filha que existe dentro de você. E não é o teu pecado, tua fraqueza que vai anular. Essa marca que Deus colocou em você ao te criar. E sobretudo no teu batismo. Não é. Interessante que Jesus escolhe os piores. Quem ninguém escolheria. Eu me lembrei esses dias de um fato engraçado. Não vou dizer estranho. Engraçado. Não vai rir, hein? Eu estava brigando um encontro no lugar. Uma cidade por aí, que eu não vou dizer o nome. Aí o organizador do encontro me disse assim. Padre, tem um povo da pesada aí no encontro hoje, hein? Falei, tem filho? Tem. Aí eu fiz uma palestra. E tem pessoas que de longe você bate o olho. Não que a gente julgue. Mas você vê que a pessoa é meio tal. Aquela cara de malandra. Aquele jeito. Aí acabou a palestra. Uma das coordenadoras do encontro falou assim. Tem um jovenzinho ali querendo falar com você. Eu vi de longe. Eu olhei de longe. Tinha uns dois metros. Falei, jovenzinho? É aquele jovenzinho ali. Falei, pode vir. Pede para ele vir. Aí veio o rapaz. Eu tenho um e 94. Ele devia ter uns dois metros. Um morenão. Devia ter uns 37 piercing. Na língua, no nariz. E aquele alargador de ouvido, assim, de orelha, né? O cara desse tamanho se escorria as lágrimas. Escorria. Sabe o que ele falou para mim? Aê, padre. Faz uma reza em mim, mano. E eu segurando. O menino chorando. Porque eu achei engraçado. Eu falei, não vá de rir aqui agora. Não vai pegar bem, né? E chorava. Mas um morenão, assim, ó. Aí, padre, eu fiz muita coisa errada. Qual é que eu falei? É, eu estou pressentindo. Eu dei o meu testemunho ali no dia. Falei. Eu olhei bem no olho dele. Falei assim, como que é o seu nome, filho? Aí, padre, meu nome é Jão. Mas lá na minha quebrada, eles me chamam de Jão Matança. Aí, aquilo, eu já fui ficando assim. Eu dei um passo. Falei, como é que é, meu filho? É, padre, Jão Matança. Mas aí, padre, quero mudar de vida, meu. Fala uma reza para mim. Tá bom, filho? Claro, claro. Depois que ele me contou o apelido, eu me senti motivado a rezar por ele. A fazer o que ele pedisse ali na hora. Como é bonito, né? Vê Jesus olhando para quem ninguém olharia. E eu, como padre, não posso fazer o contrário. Eu quero olhar nos olhos também dessas pessoas. E fui, comecei a rezar por ele. Pus as mãos e pedi o Espírito Santo. Fiz uma oração bonita por ele. E no final, nossas lágrimas caíram. Aquele baita daquele negão chorando, assim, cheio de piso. Enrolava lágrima no piso. Aquela coisa que estava meio quente no lugar. E eu vi a turminha dele esperando lá atrás. Eu falei, esses daí. Os outros todos meio doidos. Mas ele foi o mais tocado. Acabou a oração. Ele fez, padre, fala filho. Todos esses bagulhos que você falou aí na oração, eu estou vivendo. Eu ri. Rezei por ele. Dei um abraço naquele rapaz. Não deu tempo de eu escutar toda a história dele. Mas pelo que Jesus foi colocando na oração. Não é? A gente vai rezando. O Senhor vai conduzindo. Eu senti que aquele menino estava nascendo de novo. Dei um abraço nele, assim. Naquela hora eu falei. Não, como padre, eu não posso dar qualquer abraço. Eu tenho que dar o abraço que Jesus daria. Dei aquele abraço nele. Falei assim, meu filho. Jesus está chamando para você para uma vida nova. Sabe o que ele me respondeu? Eu estou ligado, padre. Mas não era por mal. Era o jeito que ele falava, né? Qual é que eu falei? Tchau, João Matança. Não, mas quando a gente encontra Jesus. Jesus nos dá um nome novo. Mateus. Não chamava Mateus. Chamava Levi. Olhei para ele e falei. Tchau, João. Filho de Deus. Deus tem um novo caminho para você. E quão feliz eu fiquei naquele dia. De ver aquele baita daquele homem chorando. Me lambuzou tudo, meu. Clésimo, assim. Mas eu fiquei feliz. Eu não tenho vontade de nem lavar aquela roupa. Porque aquilo lá era o sinal de que uma alma foi salva. E que Deus fez a obra dele. E é isso que eu quero. Que a canção nova quer. Que a igreja quer. Foi uma experiência muito linda. E como essas a gente vive muito por aí, né? Pode ser que tenham pessoas nos assistindo. Que sejam piores do que o antigo João Matança. Porque agora é João um homem novo, né? Pode ser que você que esteja aqui. Esteja precisando hoje desse olhar de Jesus. Quando eu ouvi o Papa Francisco falando hoje. Com essa doçura. Desse olhar de Jesus. Que entra no nosso olhar. Que muda o nosso coração. Que nos desarma com a sua misericórdia. Eu fechei os meus olhos quando eu ouvi o Papa. E fiquei imaginando Jesus olhando para mim. Pode ser que você que esteja aqui hoje. Ou nos acompanhando em casa. Esteja tão cansado. Tão desgastado. E na vida, às vezes, acontecem situações assim, não é? A gente vai ficando tão desgastado. Psicologicamente falando. Emocionalmente. Do ponto de vista físico também. Relacionalmente falando. Às vezes a gente vai ficando tão desgastado. Desgastado no trabalho. Desgastado porque a vida não é aquilo que a gente esperava que ela fosse. Desgastado. Desgastada. Desgastada porque algumas das nossas esperanças não se concretizaram. Desgastados. Desgastados porque as pessoas, às vezes, não nos compreendem. Nos tratam mal. Às vezes, quando a gente precisa de um abraço, a gente leva um tapa, não é? Às vezes, quando a gente precisa de uma palavra amiga, a gente leva um coice. Pode ser que você esteja assim hoje, filho, filha. Mas saiba que Jesus quer olhar nos teus olhos hoje. E o olhar de Jesus é capaz de descansar o teu coração. Desarmar você. Ressuscitar a esperança dentro de você. Gente, olha as pistas que Mateus nos deu. Mateus foi muito inteligente a nos dar essas pistas. O que que Mateus disse? Que ele estava sentado. Pensa bem. Hoje o dia do cinegrafista aqui agora. Vou sentar um pouquinho. Mateus estava sentado. Eu imagino Mateus assim, largado. Ou seja, eu sou um pecador mesmo. Deixa a vida me levar. Tudo bem? Bem. Vai chover? Ai, que bom. Vai fazer sol muito melhor. Aquela pessoa assim, sem sal, sem sabor. Eu sou um pecador mesmo. Mas o que que Mateus disse? Jesus passou, olhou para ele e o olhar de Jesus levantou Mateus. Mateus estava sentado e essa pista que ele está nos dando é importante. Mateus estava sentado no seu pecado. Mateus estava sentado na sua prostração espiritual, no seu desânimo, na sua tristeza, nos seus vícios. Mas quando Jesus olhou para ele, aquele olhar foi tão forte que levantou Mateus. Trouxe a vida. Levantar é sinônimo de ressurreição. E existem alguns idiomas do próprio grego que a palavra ressurreição, ela também quer dizer levantar. O olhar de Jesus levantou, ressuscitou Mateus. Será que você hoje, você aqui, você em casa, não está precisando levantar também, não? Será que você não está precisando, quem sabe, sair do comodismo? Sair da preguiça? Sair do desânimo, da depressão, do vício, da bebida, do cigarro, das drogas? Quantas famílias sendo destruídas por bebida, por droga? Quantos relacionamentos sendo destruídos por causa de vícios desequilibrados? Pessoas desequilibradas, aliás, porque o vício em si já é um desequilíbrio. Será que você não está prostrado, filho, filha, você aqui, você em casa, em coisas que estão roubando a sua paz e a sua felicidade? Será que você não está prostrado, sentado numa mágoa, num ódio, num ressentimento que te prende ao passado? Será que você não está sentado em uma depressão, em um apego ao dinheiro, em um apego àquilo que já foi? Sempre arranjando culpados para não amadurecer, para não assumir a própria vida? Parece que a culpa é sempre do outro, você nunca tem culpa? Claro que tem. Mas Jesus hoje não está perguntando sobre as suas culpas, Ele está te olhando e quer te levantar, porque você nasceu para ser feliz e não para viver uma vidinha de qualquer jeito. Jesus quer levantar você, você aqui, você em casa. É preciso que nós nos conscientizemos disso, às vezes a gente vai se acomodando, que nem Mateus largado naquele chão. Se ele escreveu isso, é porque ele quer dizer nessa narrativa como ele estava, sentado, largado. Você já viu alguém ganhar uma maratona sentado? Só se for, claro, o atleta paralímpico, ele às vezes está sentado na sua cadeira, mas ele está se exercitando com todas as partes do corpo que ele pode exercitar. Fazendo muito mais esforço, tem mais mérito do que um atleta que não tem nenhum problema físico, nenhum tipo de limitação, de deficiência. Mas geralmente ninguém ganha uma maratona, falando de uma corrida, por exemplo, aqui na Olimpíada do Rio, se a pessoa ficar sentada, ela vai ganhar uma maratona? Você viu o Pelé, como que ele se tornou o melhor jogador do mundo? Sentado no videogame? Fazendo gol no videogame? Não, foi em pé. E Deus quer que você enfrente a vida de pé. E se você tiver caído hoje, ele vai te levantar, porque o amor dele por você é maior que qualquer vício, maior que qualquer problema, maior que qualquer desemprego. Filho, filha, as situações só podem nos destruir, nos derrubar quando a gente deixa. Eu sei que tem coisas que são difíceis. Você pode me dizer, mas Padre Adriano, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu não menosprezo o seu sofrimento, as suas dores, a sua história de vida, mas você não pode ser refém das suas feridas, da sua história de vida para sempre. Levanta. Independente de quem está certo e de quem está errado, se traíram você, se deixaram você sozinho, sozinha, se o seu esposo foi embora, se a sua esposa, se você perdeu alguém, levanta meu filho. Levanta e segue Jesus, porque Ele é o sentido para a sua vida e com Ele você vai encontrar felicidade. Se tem alguém, quem sabe, doente na sua família, na sua casa, se tem alguém sofrendo. Às vezes, gente, a gente acha que ajudar as pessoas é adoecer junto com elas. Tem alguém lá em depressão na casa, aí a mãe fica em depressão, porque eu tenho compaixão. Você não tem compaixão não, você não tem inteligência. Pelo amor de Deus. Você ajuda alguém, não se tornando doente como Ele, mas ficando fora da doença e de fora tentando levantar. Agora, se caem os dois juntos, o que Jesus diz no Evangelho? Um cego pode guiar o outro? Não. Então, você não vai ajudar a pessoa entrando no mesmo vício que ela, entrando na mesma doença que ela. Se tem alguém doente na sua casa? Tem alguém sofrendo? Fique em pé, não senta. Deus te quer em pé. E quando Jesus morria no alto da cruz, Maria nos deu um lindo exemplo. Ela ficou de pé. E é de pé que Deus vai te abençoar. Então, meu filho e minha filha, independente do contexto, levanta a poeira, sacode a poeira. E levanta, se levanta, porque Jesus tem uma vida nova para você. E não fique olhando somente para as coisinhas que aconteceram. Tem um provérbio chinês que eu acho fantástico. Aquele provérbio que diz, aponta para a lua brilhante e linda, linda. Que o idiota vai ficar olhando a ponta do teu dedo, em vez de olhar para a lua. Deus está mostrando uma lua para você hoje, uma vida nova, uma lua linda. Não fique parado olhando na ponta do dedo de quem está mostrando para você. Não fique parado olhando para os problemas. Olha para cima, olha para frente. O que você perdeu, nem se compara àquilo que Deus vai te dar se você levantar e caminhar com fidelidade. Porque Ele é maior que tudo. Ele é maior que aquilo que você perdeu. Maior que os sofrimentos, que as lutas. É preciso acreditar. Ele é maior que aquilo que você perdeu. Que aquilo que te faz sofrer. Agora você, eu, a gente não tem o direito de morrer com aqueles que morrem, de adoecer com aqueles que adoecem. Tem gente que tem uma caridade, mas uma caridade sem discernimento. Se você quer ajudar alguém de verdade, não carregue a cruz dessa pessoa. Ajude essa pessoa a carregar a cruz que é dela. Porque se você carrega a cruz da pessoa, na hora que você precisar carregar a sua, você não tem mais força. Tem coisa que você precisa passar. Que eu preciso passar. Que o outro precisa passar. Eu me recordo, gente, no final do ano eu partilhei com vocês, pedi oração. Quando meu pai teve câncer. Um câncer dificílimo. Nossa, como é difícil, né? Você vê alguém que você ama, que sempre te deu força em cima de uma cama, entubado e na UTI. Mas o que você pode fazer? Rezar e estar do lado. Porque aquela travessia era dele. Um dia vai chegar a minha. Mas a gente tem que até fazer o bem com discernimento. Não é porque alguém da sua casa está num vício que você vai entrar também. Você tem que estar de pé. Se alguém na sua família caiu, mãe, pai, se alguém na sua família caiu, irmão, irmã, não caia junto. Levanta. Porque Deus te quer de pé. Já viu aquele ditado, aquela frase linda do Papa Francisco, que diz assim. Que Deus dá as suas maiores batalhas para os seus melhores soldados. Diz que tinha um adolescente que falou assim para ele. Ô Papa, mas Deus está achando que eu sou o Rambo? Não é? Estava vivendo muitas lutas ali no seu contexto, na sua cabeça juvenil. Mas é verdade o que o Papa falou. Deus dá as suas maiores batalhas para os seus melhores soldados. E se você está vivendo lutas, saiba que existe uma força enorme dentro de você. Que você precisa despertar essa força. Todos os dias, através da oração. O Papa também na homilia falava, deixemos que Jesus nos olhe, através da oração, dos sacramentos, da missa. Buscando a presença dele. Mas para tudo isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos aprender a descomplicar as coisas. Descomplicar. Mateus podia muito bem levantar e falar, Jesus, você está me chamando, mas eu estou aqui nessa vida de pecado. Porque quando eu tinha três anos de idade, meu pai me esqueceu na feira e eu fiquei sozinho o dia inteiro. Mateus podia ter inventado um monte de desculpa. Tem gente que é assim, né? Claro, existem feridas na nossa história, eu tenho falado disso, tenho rezado por puro interior. Mas as feridas da sua história não podem ser muleta para você continuar a vida inteira sentado, não, viu? A gente vence batalha de pé. É de pé. Mateus podia ter arranjado uma justificativa, falado. Ai, Senhor, eu estou aqui porque me desprezaram. Porque me colocaram um apelido quando eu era adolescente. Fizeram bullying comigo. Porque abusaram sexualmente de mim. Porque meu pai não me deu aquele brinquedinho de sete mil reais que eu pedi. Podia ter inventado um monte de desculpa. Mas Mateus, ele mesmo escreveu para mostrar para mim e para você que o nosso relacionamento com Deus precisa ser descomplicado. Deus chamou, acabou. Levanta e segue. O resto é com Ele. O resto é com Ele. Mas, Senhor, a minha vida está tão complicada. Mas, Padre Adriano, eu não consigo vencer tais coisas. Aquela frase bonita também, do escritor russo, Dostoyevsky, no seu livro O Idiota, escreveu uma frase que me chamou muita atenção. Diz assim, Cristóvão Colombo não ficou feliz quando ele descobriu a América. Ele ficou feliz quando ele estava para descobrir a América. Ou seja, o que mais nos faz feliz não é só a chegada, não. Mas é o caminho. Só chega bem quem sabe caminhar bem, com sabedoria. Quem sabe aonde quer chegar. Se você está com dificuldade, se você não está pronto, se você tem defeito, caminhe. Que no meio do caminho o milagre acontece. Siga Jesus. Aquele ditado lindo, antigo, que diz que no meio, no andar da carruagem as abóboras se acomodam. Já ouviu? No andar da carruagem as abóboras vão se acomodando. Não é quando você descobrir a América que você vai estar feliz. É no caminho. Então levanta, caminha. Segue Jesus. Ele vai te modelando, te purificando no caminho. Curando o seu coração, preenchendo os vazios. Libertando você dos vícios aos poucos. Ele vai te dar sim o que você precisa. Vai abrir as portas para você. Vai providenciar o emprego, aquilo que você vem buscar, aquela libertação. Quem sabe a cura. Mas caminhe com Ele. Olhando para Ele e deixando que Ele te olhe. Isso é o mais importante. Vamos ficar em pé? Ficar em pé para cantar, para rezar. Antes disso, quero ler aqui uma frase do Papa, na homilia de hoje lá em Cuba, nessa mesma celebração. Preste atenção. O amor de Jesus precede-nos. O seu olhar se antecipa a nossa necessidade, disse o Papa Francisco hoje. Jesus sabe ver, além das aparências, além do pecado, do fracasso ou da nossa indignidade. Ele vê a dignidade de filho, talvez manchada pelo pecado, mas sempre presente no fundo da nossa alma. Jesus veio precisamente à procura de todos aqueles que se sentem indignos de Deus, indignos dos outros. Deus, deixemos que o seu olhar nos devolva a alegria e a esperança. Vamos aplaudir as palavras do Papa Francisco, hoje em Cuba. E deixemos que Jesus nos olhe, nos olhe profundamente nesse momento. Vamos cantar juntos, vamos rezar. Levanta os seus braços. Levanta bem os seus braços e vamos cantar rezando. Que você possa fazer a experiência, assim como o autor dessa música fez. A experiência de compor logo depois de ter se confessado. De ter sido olhado com misericórdia. E revigore as suas forças. E renove as suas forças. E depois de caminhar você voe. Voe com o Senhor. Voe com asas de águia. Não deixe de confiar em Deus. Sei, os que confiam no Senhor. Revigoram suas forças. Suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar. Posso até cair ou vacilar. Mas levanta, levanta. Mas consigo levantar. Pois recebo dele as asas. E como águia. E como águia. E como águia. Me preparo pra voar. Eu posso ir. Muito além de onde estou. Muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. Vou nas asas do Senhor. O seu amor. O seu amor. É o que me conduz. É o que me conduz. É o que me conduz. Posso voar. Posso voar. E subir sem me cansar. E subir sem me cansar. E ir pra frente sem me fatigar. E ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas. Vou com asas. Como águia. Como águia. Pois confio no Senhor. Pois confio no Senhor. Levanta bem os seus braços. E nós vamos cantar desde o início. Mas canta com fé. Porque esse é o canto de quem quer estar de pé. Quem quer se deixar olhar por Jesus. Para voar mais alto. Sei que os que confiam no Senhor. Cante-se. Sei que os que confiam no Senhor. E vigoram suas forças. E vigoram suas forças. Suas forças se renovam. Suas forças se renovam. Solta a voz. Posso até cair ou vacilar. Posso até cair ou vacilar. Mas consigo levantar. Mas consigo levantar. Pois recebo dele asas. Pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. E como águia me preparo pra voar. Com os braços erguidos eu posso ir. Eu posso ir. Muito além de um despoio. Muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. Vou nas asas do Senhor. O Senhor é o que me conduz. O Seu amor é o que me conduz. Eu posso voar. Posso voar. E subir sem me cansar. E pra frente sem me fatigar. Vou com asas. Vou com asas. Cante. Vou com asas. Como águia. Como águia. Pois confio no Senhor. Pois confio no Senhor. Com os braços bem erguidos. Repita comigo o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Neste dia lindo. Neste dia lindo. Nesta celebração especial. Nesta celebração especial. Por intercessão da Virgem Maria. Por intercessão da Virgem Maria. De São Mateus Evangelista. São Mateus Evangelista. Eu te suplico. Eu te suplico. Olha-me nesta noite. Olha-me nesta noite. Com teu olhar de misericórdia. Com teu olhar de misericórdia. Com teu olhar de amor. Com teu olhar de amor. Que me desarma. Que me desarma. Que me acolhe. Que me acolhe. Que me liberta. Que me liberta. Que me cura Senhor. Que me cura Senhor. Olha-me Jesus. Olha-me Jesus. Olha-me a minha família. Olha-me a minha família. Cada membro da minha casa, as pessoas que estão doentes, nos vícios, afastadas de Ti, olha a nossa família Senhor, olha a nossa sociedade, a nossa política, o nosso Brasil, olha no Jesus, olha-me profundamente, e liberta-me de todo sentimento de culpa, de toda autocondenação, de todo sentimento, de indignidade, de todo pecado, e imagem distorcida, que não me deixam enxergar, a minha verdadeira, a minha grande identidade, o meu grande valor, a minha dignidade de filho, de filho de Deus, criado por amor, salvo Jesus, por cada gota do teu sangue, derramado na cruz, cura-me com teu olhar, das enfermidades, físicas, emocionais, psíquicas, relacionais, olha-me Jesus, de dentro para fora, e dai-me liberdade interior, cura o meu interior, cura minha maneira de enxergar a vida, pela força do teu olhar, e batiza-me agora, com teu Espírito Santo, com teu Espírito Santo, que vem enxer, que vem enxer, preenxer, preenxer, todas as áreas do meu ser, todas as áreas do meu ser, da minha história, da minha história, do meu coração, do meu coração, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, eu quero, eu quero, eu quero ser livre, levanta-me Espírito Santo, levanta-me Espírito Santo, eu quero voar mais alto, eu quero progredir, eu quero ir além, eu posso ir, eu posso ir, muito além de onde estou, muito além de onde estou, eu vou nas asas do Senhor, eu vou nas asas do Senhor, porque o seu amor, porque o seu amor, é o que me conduz, é o que me conduz, com os braços erguidos, cantemos isso por muita vez, eu posso ir, muito além de onde estou, eu vou nas asas do Senhor, eu vou nas asas do Senhor, o seu amor, é o que me conduz, é o que me conduz, posso voar, posso voar, e subir, sem me cansar, e ir pra frente, sem me fatigar, vou com asas, vou com asas, como águia, pois convido o Senhor, e aplaude esse Senhor, que nos faz vencedores, que nos levanta, que nos faz voar mais alto, louvado seja Deus, pode ser mais forte, se esse aplauso é pra Ele, a Ele todo louvor,